Música Que a auréola te cerca É a espada que volteando Faz que o ar alto perca Seu azul, negro e brando Mas que espada é que erguida Faz esse ano no céu É Excalibur, ô ungida Que o rei Arthur te deu Esperança consumada São Portugal em ser Ergue a luz da tua espada Para estradas e ver Música 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 Música